Mudando de assunto, o Complexo do Alemão na Zona Norte vai ganhar um novo campus do Instituto Federal do Rio, instituição de ensino pública e gratuita que atua em vários níveis e também modalidades de ensino. A construção do Instituto Federal no Complexo do Alemão é um pedido antigo e uma das reivindicações do Plano de Ação Popular, elaborado por lideranças e moradores do Complexo de Favelas. Ver um avanço desse na área da educação é uma vitória e quem não deve desistir nunca. O Instituto vai ser construído nesse espaço onde antes funcionava uma fábrica. O local já foi desapropriado pela Prefeitura. Processo relativamente simples, em geral a Procuradoria do município faz uma avaliação, ainda essa avaliação não foi feita após o decreto, mas também é o tempo do Ministério e do Instituto ir fazendo licitação de obra, detalhando o projeto, enfim, tem sempre uma burocracia a ser vencida, mas vamos correr para que a gente tenha isso pronto o mais rápido possível. Paz não informou o quanto será gasto na desapropriação do imóvel. O anúncio da construção do Instituto foi feito durante a visita do ministro da Educação, Camilo Santana, ao Complexo do Alemão. Ele conheceu a nave do conhecimento da Nova Brasília e conversou com moradores. O compromisso com a educação e os institutos federais é muito importante para a formação da qualidade técnica e de graduação dos nossos jovens. O que é isso? Abertura